E nós começamos, ô Léo, lhe pedi ontem, Léo, não coloca homem, não coloca, não coloca isso no meu texto, pelo amor de Deus, Léo. Homem é preso, não. Um miserável, um monstro, um covarde, tem que escrever assim, rapaz, um covarde é preso, suspeito de estuprar duas filhas menores. E uma delas chegou a engravidar em Monte Alegre, lá em Sergipe. É um criminoso, não é um homem, não. É onde? Fala, Léo. Como é que é o nome? Monte Alegre de Sergipe, não foi isso que eu falei, não? Monte Alegre em Sergipe, eu disse Sergipe, meu amigo, uma e treze agora. Léo, eu sou muito calmo, Léo, pelo amor de Deus, quando eu leio uma notícia dessa, meu amigo, olha, segundo a polícia, os abusos começaram quando elas tinham apenas sete e dois anos. Pelo amor de Deus, meu amigo, não coloca homem, não. Você bota já no enunciado assim, no cabeçário ali, ó, cabeçário, miserável, monstro, desgraçado. Acompanhe comigo aqui, ó, bronca na tela. Como conceituar um pai desta natureza? Ele é suspeito de usar sexualmente de duas crianças, as próprias filhas. Uma delas se tornou até uma namorada, onde ele mantinha relações com essa criança depois que ela passou para a fase de adolescente. Mas uma ação rápida da polícia conseguiu localizar e prender o suspeito. Ele estava foragido, mas o delegado de polícia, Eurico Nascimento, traz outras informações sobre este crime que vitimou as crianças. Foi deflagrado pela Polícia Civil de Monte Alegre uma operação com o intuito de dar cumprimento ao mandato de prisão preventiva por estupro devulnerável em desfavor de um elemento investigado e abusado por duas filhas menores de idade. Segundo as informações colhidas, através tanto de depoimentos como do interrogatório do elemento que foi preso, além dos depoimentos de familiares da vítima e da vítima, que a criança começou, a criança mais velha, a menina mais velha, começou a ser abusada dos 7 aos 12 anos, tendo relações sexuais com o próprio genitor. E quando a menina completou 11 anos, essa menina engravidou, possivelmente do próprio pai, e que foi onde foi ministrado alguns remédios abortivos, onde foi consumado o ato de aborto. A criança ficou debilitada, com dores abdominais, sangrando bastante, com febre e dor de cabeça, e não foi encaminhada ao hospital. Por sorte, a criança sobreviveu e continuou, conforme o interrogatório do próprio investigado, tendo relações sexuais depois com essa própria criança. Inclusive, uma semana depois do aborto, essa criança teve relações sexuais com o pai, e ela chorava muito. Foi aí que ele parou de ter essa devida relação, uma semana logo após o aborto. A investigação foi bastante conclusiva, o investigado confirmou as denúncias, ele relatou um interrogatório que foi, inclusive, filmado, e ele conta em relação ao aborto, conta em relação ao abuso das duas crianças, inclusive que tinha relações sexuais com ela, e convivia e dormia com a criança dos 7 aos 12 anos de idade. Esse elemento está preso, vai ser encaminhado para o Poder Judiciário, vai ficar expulsando o Poder Judiciário e será encaminhado ao presídio. A mãe, que era suspeita de não dar atenção às meninas, voltou a tomar conta delas. Quando o fato acontece, a notícia aparece. É terrível a situação que nós estamos vivendo neste país e no mundo. Coronel Maurício Jones. Tem detalhes, assim, que nós precisamos apurar e acompanhar. Por exemplo, essa última fala, o texto aí do nosso competente repórter. Quer dizer, a mãe voltou para o convívio, desculpe, as filhas, elas voltaram para o convívio e a segurança da mãe. Que segurança? Onde é que nós estamos? Um elemento como esse, qual é a penalidade que um elemento como esse merece diante da justiça? Existem algumas situações, nós sabemos o momento que nós vivemos, Coronel, no Brasil, sabemos da estrutura judiciária do nosso país, que é precária. E agora, nós pedimos pena de morte, é difícil, é difícil falar isso, mas é uma realidade. O que é que um elemento desse, que começa a abusar da sua filha aos dois anos de idade, que engravida uma filha de sete anos de idade e depois continua mantendo, é um monstro. É por isso que quando eu falo aqui, o senhor, a senhora que está me acompanhando, é a minha naturalidade de falar. Eu sei que nós fazemos jornalismo, está ali escrito homem preso, né? E quando eu falo com o Léo, Léo, não coloca no meu texto, não, nós temos que fazer assim, tecnicamente é isso aí que tem que ser feito mesmo. É a informação correta, é o português que nós usamos, mas eu não consigo ler. Homem é preso suspeito, eu não consigo. O Cláudio, o apresentador, eu não consigo. É um monstro, monstro é preso suspeito de estuprar duas filhas menores. Criminoso, covarde. Coronel Yunis, por favor, boa tarde. Boa tarde, Cláudio. É lamentável, né? Em pleno século XXI, a gente ainda se deparar com situações como essa. Mas é importante também que toda a sociedade possa fazer a cobrança e acompanhar tais situações. Até porque essas duas crianças precisam da presença do Estado para um acompanhamento maior e também que o Estado, num momento adequado, faça o julgamento desse homem e o deixe afastado da sociedade. Porque se ele é capaz de praticar crimes tão bárbaros contra suas filhas, o que será que ele possa praticar contra a sociedade e pessoas, às vezes, que ele não conhece? Então, a sociedade precisa cobrar muito. Precisamos que o Estado seja Estado. O Estado tem que ser forte, tem que ser implacável na punição de um elemento desta estirpe. Precisamos, mais do que nunca, que todos nós, sociedade e instituições, promovam a defesa de nossas crianças, de nossos adolescentes, numa sociedade que, no seu dia a dia, a cada vez mais abandona. E quanto mais o conhecimento chega a toda a sociedade, parece que a violência está acompanhando esses crimes tão bárbaros, Cláudio.